Eu sou Flávia, sou psicóloga da Prefeitura Municipal de Goiânia, e eu trabalho num grupo que é apoiador da Política Nacional de Humanização. O trabalho teve como autor a Zana Karim, que é da Escola de Saúde Pública de Goiânia, do município, e a Laura, que também é do mesmo grupo de trabalho. Essa é a unidade que realizamos o trabalho. Esse aí é Goiânia, são sete distritos sanitários, e o CAIS fica ali na região norte. Então, é uma unidade de atendimento de urgência, emergência, ambulatório, e quatro equipes da Estratégia da Saúde da Família, tem 230 trabalhadores, e é mais ou menos uma média de 6 mil atendimentos ao mês. A situação inicial, o serviço que existe lá, ele é um serviço que falta procedimentos operacionais, não tem padronização de procedimentos, a fragmentação do processo de trabalho, então, os profissionais já chegam com esse processo de trabalho já fragmentado, cada um exerce uma função separada. Falta compreensão, muitas vezes, do papel do trabalhador, qual é a função dele ali, naquela função que ele está exercendo, e a verticalização das relações de trabalho. E o usuário, por outro lado, ele fica confuso pela falta de comunicação e a fragmentação, ele fica confuso, conflitos, insatisfeito com o serviço, ele não se percebe como parte do processo, ele quer ir na unidade, ele quer receber o atendimento da forma dele, a dificuldade de acesso e resolutividade dos seus problemas, e a verticalização também na relação do trabalhador com o usuário. O usuário tem que obedecer esse trabalhador, e se não obedece, fica chateado. O objetivo geral foi implantar mesmo a educação permanente em saúde com as equipes locais, elas trabalharem no modelo da educação permanente em saúde. Os específicos eram incentivar que todos os atores envolvidos se reconheçam como protagonistas da transformação da realidade. Ele tem que perceber que a realidade muda se ele mudar. Ele estimular a busca de conhecimento para a compreensão da realidade, tomada de decisões, trazer para o coletivo a responsabilização da melhoria dos processos, integrar trabalhadores, gestores e usuários na busca de soluções coletivas, promover reais mudanças na forma de produzir. Os atores envolvidos no projeto. O projeto é a escola, que faz uma formação de multiplicadores, de facilitadores, o grupo de trabalho nosso, de qualidade de humanização, e o CAIS de Angonabara, onde aconteceu. As equipes do CAIS que participaram, estratégia, enfermagem, recepção, núcleo de vigilância epidemiológica, psicologia, farmácia, coordenação da unidade de saúde, e o Conselho Local de Saúde. As ações, então, foram encontros mensais de educação permanente. A gente delimitou o tempo de 2016 a 2017 para a apresentação do trabalho, mas ele continua, ele é permanente. E os encontros de planejamento e discussão. Junto com a escola, esse planejamento e discussão. A gente teve a preocupação de reunir todo o grupo e não ser reuniões que fossem produtivas, elas tivessem um caminhar, que não fosse se perder em discussões e tudo, que ela fosse resultar. Então, a gente usou como uma técnica de planejamento estratégico situacional. A gente levantou todas as questões, os problemas, foi um diagnóstico coletivo dos problemas. A gente priorizou os problemas entre governabilidade, importância e relevância. E fizemos uma árvore de problema como a ferramenta de análise. No caso, até o momento, a gente trabalhou a falta de organização do serviço, que eles colocaram como a falta de conhecer a realidade e como a causa desse problema. O plano de ação para intervenções na realidade, eles construíram um plano de ação, que era confeccionar esses procedimentos que a unidade não tinha, depois trabalhar o fluxograma e a melhora da circulação das informações dentro da unidade. Aí foram as execuções das ações, a gente fez uma planilha operatória, que eu vou mostrar, e com ela a avaliação e monitoramento dessas ações. A parruinha que eu tirei, a planilha operatória, aí ela tem o problema, ali em cima, ela já vem com o descritor, e, na medida que eles foram apresentando os procedimentos, foram surgindo os nós críticos da relação de trabalho, da inter-relação desse profissional dentro da unidade, as relações dele com o trabalho. Os nós críticos, nós fizemos a planilha operatória, que era aquilo que a gente precisava melhorar enquanto relação de trabalho, enquanto processo de trabalho, e ali as ações, quando, como e tudo, e a avaliação. Então, que indicadores que eu tenho, que aquelas ações que eu fiz, elas realmente melhoraram esse processo de trabalho. Então, os resultados previstos, que a gente pensou no projeto, seria o aumento da integração entre as equipes, e entre os vários setores da unidade, melhoria do processo de trabalho nas equipes envolvidas, e a gente conseguiu alcançar a equipe mais participativa, colaborativa, decisões de resolução de problemas de forma mais coletiva, início de uma articulação de construção, de uma rede de atendimento na região da saúde, perceber a maior valorização do planejamento, conhecimento do trabalho do outro, processos de trabalhos melhorados. Isso é algo que está sendo construído. A gente começou, mas está sendo melhorado, na medida que vai continuando o processo. Os indicadores que a gente levantou, que mostram os resultados, então, eles confeccionaram três POPs, que começou, a psicologia, epidemiologia, e a enfermagem do ambulatório. Aí, eles apresentaram esse POP na reunião, e as demandas de ações que tiveram com indicadores de melhoria, foi o aumento dos casos fechados de dengue. Porque, o que acontece? Quando a enfermeira da epidemiologia, ela entrega para o pessoal um papelzinho, para o agente comunitário, e na casa, entregar o papel, e o paciente tem que retornar na unidade, procurar o núcleo de epidemiologia, pegar a notificação dele e ir no laboratório. Então, eles não conseguiam fechar esses casos de dengue, porque não tinha sorologia. E, no decorrer das reuniões, eu acho que o próprio agente, ele entendeu a importância dele poder, daquele papel, para a política pública, para a estatística e tudo, e ele se conscientizou mais, então, quer dizer, a conversa que ele vai ter com a população, os moradores e tudo, o usuário vai ser outra, e também mudou o procedimento, porque aí eles já saem, com a notificação que aí o usuário, ele não tem que passar no núcleo, ele já vai direto no laboratório. Então, aí, o indicador seria o aumento do fechamento do número de casos de dengue, que tem como o pessoal da epidemiologia monitorar. E o aumento da participação também da enfermeira do ambulatório, nos grupos que ela tem que participar, porque, como é uma unidade missa, a gente tem um ambulatório tradicional e a estratégia da saúde da família. Então, ela acabava pegando todos os atendimentos para ela, e ela ficava sobrecarregada, não fazia o que ela tinha que fazer. E esse processo é um processo de conscientização, não adianta falar, não adianta isso. Então, é o próprio espaço, como sendo um espaço de reflexão do processo de trabalho, de reflexão do papel dela, que muitas vezes ela, pegando tudo, ela não contribui para organizar, mas é para desorganizar, porque ele tira a referência desse paciente, de onde ele é atendido. Então, por enquanto, foram esses os indicadores, mas nós vamos passar por todos os serviços, retomar... Deixa eu ver aqui. Ah, fatores que dificultam. É rapidinho. Nós temos uma dificuldade, às vezes, da adesão de alguns trabalhadores, de entender esse processo, que nós temos uma cultura mais hierarquizada e tudo. Então, ele entender que ele tem que pensar, ter uma ação crítica dele sobre o trabalho, é mais complicado. A falta de consciência a respeito do horário, as reuniões, de você ter que organizar o horário para dar uma parada e ter as reuniões, dificulta um pouco. A ansiedade inicial do grupo por não ter soluções prontas. Eles acreditam que... Às vezes, teve uns que falavam assim, não, traz isso pronto e tudo, só que a gente sabe que não resolve. Esse processo é importante na transformação, na formação e na compreensão. A falta de credibilidade em decorrência de experiências passadas frustrantes, falar que não dá em nada. E a distância dos encontros, que, em alguns momentos, fica difícil, principalmente no processo de planejamento, que eles vão construir um plano de ação, então, fica um mês. Às vezes, perdi um pouco. E os fatores facilitadores do processo é interesse e participação da equipe na busca de melhorias, respeito e valorização das contribuições de cada participante. Então, eles conhecerem também o serviço do outro, traz uma motivação, envolvimento e apoio por parte da gestão, que ela participava também, a compreensão na construção coletiva de soluções, interesse dos atores no conhecimento do trabalho do outro e legitimidade do pacto coletivo para as mudanças. Então, é muito diferente quando um grupo acorda, a coisa acontece. As perspectivas de aplicação, a gente transformar isso, toda unidade ter um trabalho de educação permanente lá no município. A gente pensa que construir um plano de ação que a gente possa levar isso para todas as unidades e também que eles possam trabalhar por setor. Cada setor ter também uma compreensão, uma reunião de educação permanente com metodologia ativa. Continuar o processo de formação de facilitadores para multiplicar o trabalho dentro do município. Pronto. Então, Flávia, nós que agradecemos. A gente quer parabenizar a experiência, a sua disponibilidade de vir aqui. Nós gostaríamos também que você levasse o nosso abraço aos colegas, à equipe, ao seu local de trabalho. Muito obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto